Confia no poder de tua oração, que nestes tempos tão difíceis, não te falte a luz da sabedoria a guiar-te por todos os caminhos que te sejam necessários trilhares, assim será sóbrio em tuas decisões, sendo justo com o próximo e contigo mesmo, evitando que tropeces ou derrubes alguém nessa grande jornada chamada vida, onde peregrinando incansavelmente pela terra, vais buscando o reino dos céus, o que torna de grande responsabilidade cada ação que praticas aqui neste mundo. Que também, neste trajeto que se afunila, não te abstenhas da fé e da esperança, para que, por elas, firmes em Deus, possas triunfalmente alcançares tuas metas e objetivos, jamais permitindo que as setas malignas, atiradas em tua direção, te façam desfalecer e desanimar, jogando-te no porão da desistência. Por isso, ó servo do Senhor, confia cada vez mais no poder de tua oração, não permitindo que seja cortada a tua comunhão com Cristo Jesus, nosso intercessor e sumo pastor, pois ele é a porta que aos céus nos conduz e nos leva ao Pai glorioso. E tu sabes, quem consegue chegar até onde está o trono celeste, em si receberá as virtudes que derrubarão as hostes da maldade e para sempre calarão a voz do Rei do Inferno. Amém. 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 Amém.